E aí pessoal, vocês estão bem? Estão colecionando? Olha o seguinte, eu estou indo para Santos no festival nerd muito importante em Santos para conhecer o Sandoval, criador da Turma do Arrepio, que a gente vai publicar pela Comiczone. Então acompanha a gente nessa viagem que vai ser inacreditável. Lembrando que eu estou fazendo a filmagem das viagens aí, porque os pessoal, os ouvintes, eles ficam, eu só viajo quando eu vejo o seu canal. Então eu resolvi cobrir os eventos, tá bom? Vem com nós. Tipo, eu tentei, não rolou nessa antologia, mas eu quero muito trazer de volta. Justamente como você falou, é uma coisa que fica voltando. Aí Alex, cola? Ele está lá no mesmo lugar ainda, o Rodrigo Maser. Já pegamos o seu já, né? Já era. E agora estamos com o Caled aqui. O meu personagem. O Caled estava falando que o Luiz Gama desembarcou aqui, ó. Olha, desembarcou aqui, olha como que é o mundo. Pois é, lê. Ó, leio o Luiz Gama, hein? Desde a infância até a fase adulta, ó. Parabéns pelo trabalho, hein? Cara, eu que agradeço. Eu sou fã. Pronto. A gente não tem consciência, eu acho, do meio do como cruzar. Você criou a morfologia dessas coisas aqui, até hoje eu vou usar. A disposição dos personagens que você colocava é exatamente igual. A modelo de negócio, para ser os primeiros a explorar esse modelo de negócio, então, para mim, gente, assim, o Paco César, assim, faz parte da minha vida. Eu comecei minha carreira lá nos anos 80. Esse aqui é o Guido Busélio. Esse aqui é o Bário, do Carlos Gimenez. Que beleza de acabamento, né? É. E esse aqui é o Cícero Corben, que nunca foi publicado no Brasil também. Uma edição nossa também. Eu gostei desse barrio aqui. É argentino ou espanhol? É argentino. Ou espanhol. Bom seguro. Nossa, ele tem quinto medo do que espanhol. Esse é bem assim, não sei lá. Esse é uma história... Ah, é. Gostei me ver. É um pretel, né? Dos exilados da guerra. O Gimenez, ele faz muito, quase uma autobiografia, né? Então, ele pegou a história dele da infância, ele vai com os amigos dele e retratou os que perderam a guerra. São os filhos dos perdedores. E a gente relançou. Olha, qualidade tem, gente. Legal, né? Vem com card. Na sua edição, nós estamos preparando uma surpresa pra não vir com card. Vai vir uma coisa diferente. A gente quer que venha um brinde diferente também. A gente geralmente lança um cacauzinho. Espanhol pra você. O barco. Não fica com barco. Você vai gostar muito do barco. E depois eu te mando mais. E você quer ser, eu vou... Nossa, foi muito bom, hein? Ah, legal. Você encaixa. O acabamento é impresso no Brasil, é isso? É impresso no Brasil. A gente só usa a gráfica Y, que é a melhor gráfica do Brasil. É a gráfica mais cara, mas é a melhor também. Qualidade do... Nenhum padrão chega laçado, nenhum padrão chega... Qualidade deles é impecável. É, nós somos chassos, né? A Turma do Arrepio derrubou a ansiedade do mangá. A gente ia anunciar o mangá, que a gente comprou com o maior trabalho. E quando anunciou junto com a Turma do Arrepio, a Turma do Arrepio roubou a brisa. Todo mundo só falava da Turma do Arrepio, ninguém falava do mangá. Aí a live nossa teve mais sentido, porque eu... Um ano pra comprar o mangá, e depois que a gente comprou, todo mundo só falava da Turma do Arrepio. É o baixão, grava-se, eu fiquei feliz, viu? É, realmente, tem um pouco do nostálgico, assim, muito forte. Muito, muito, muito forte. O Thiago, que é o meu sócio, ele tá no Canadá. E de lá ele comanda toda a parte de design, capa, projeto gráfico. Eu fico com a parte logística aqui no Brasil. Eu comando gráfica, eu comando a parte gestão, né? O autor recebe direito, as porcentagem. Parabenizo, viu? Eu sou a parte financeira da coisa. Mas eu parabenizo vocês, porque o produto final é muito bom. É muito legal. O que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer. Não, e é recíproco. Nós vamos fazer sua obra, tomar uma dimensão com o novo público, que até agora não tinha acesso. É o que a gente fez com o Lourenço Bucalelli. A gente pegou a obra dele e lançou a obra dele de uma forma que uma nova camada de gente tem acesso. Você vai perceber isso, você vai perceber. A gente hoje tem um corpo de distribuição de parceria com a Amazon, que distribui para o Brasil todo. E temos mais cinco ou seis distribuidoras com funcionários que trabalham com a gente. A gente tem a DPN, agora a gente também fechou com a Martins Fontes. A gente chama Livraria da Vila. Então nós estamos nas redes aí, o melhor que é isso. A Livraria da Vila está crescendo, né? Está muito. A gente fechou com a Leitura agora também. Fechamos a Leitura na Bahia. Então a gente está com uma distribuição bem legal. Você não sabe o quanto você me tranquilizou. O legal é que além de eles terem muito cuidado com a parte grátis, a parte legal é que eles gostam muito pessoal. Então tipo assim, a Isshun está com o excesso que eles têm de cuidado, mais a parte que você foi. Então vai ser um negócio. Eu e meus sócios somos concílios. Então a gente comprou, eu consegui comprar agora em Mariporã. Você viu a filmagem da turma da IP original, desde o número um. Eu achei possível. Então eu fui lá em Mariporã comprar. Pega um daqueles número um para ele, porque eu vou gravar para ele. Ah, eu vou gravar. O número um da editora, da primeira editora. Da primeira, né? É que eu comprei, foi relançada. Ah, da... Ah, aquela lá é uma desgraça. O que eu sofri com aqueles caras, você não é interessado. É mesmo? O que você fez? Primeiro, por questão ética, era terrível. A gente não, a gente pede licença de tudo. Ele pode ver, a gente pediu da camiseta. O povo faz uma camiseta, né? O povo vai pedir depois da obra, como eu tenho uma marca de roupa já há muito tempo, o pessoal vai pedir a camiseta. Aí ele falou, vamos fazer e tal. Você autorizou, a gente faz. A quantidade que a gente informa. Tem que relançar? Vamos te ligar. Pode relançar mais tempo? Pode. Tudo isso que eu vi, isso precisa me deixar extremamente confortável. Ótimo. Eu trouxe meus livros para pôr a exposição, então eu já sou autor, eu sei o que os autores passaram. Eu passei na pele disso aí. Você sabe que é esse tipo de coisa que falta falar nas palestras? Sim. O lado pessoal de eu como autor, o lado pessoal se eu como editor, se eu como editor, entendeu? Porque falta um pouco a pessoa entender, muitos editores que se formaram não foram autores. Eles não sabem o que a gente passou, né? Porque a gente quer, muitas vezes, não é só questão financeira, é atenção. É a questão de como respeitam o seu livro. Ó, eu já tive quadrinho meu publicado pela editora Pixel, que não me chamaram para o lançamento. Eu fiquei sabendo do lançamento e não tinha. É esse tipo de coisa. É, é esse nível. Tem um livro que a gente lançou. E a pessoa não tem desconfiômetro, né? Não tem, não tem desconfiômetro. Tem um livro que eu e o ventinho lançando, até hoje eu não tenho impresso. Já foi, foi na BNAL do livro e eu não recebi o livro ainda. Você não viu? Olha isso. Lançaram o livro e você não tem acesso. O lançamento. Eu queria comprar para ver o que eu fiz. Cara, eu cheguei no lançamento com o desenhista e estava tudo pronto, os nossos livros tudo lá, a bebida, tudo. Eu falei, meu, como vocês não me convidaram para o lançamento do meu livro? Eu tive que vir. E acham que a gente é, o que se fizer, excesso de preciosidade não? Isso. Não é, é questão de respeito. Você trabalhou na obra, né? A gente fica lá enfiado a cara lá na prancheta e às vezes nem na prancheta não é, no bastidor anterior ainda e não tem respeito por vocês. É, não. Mas a gente pensa diferente. Olha, se tiver metade da qualidade que eu vi aqui, que é muito mais, eu estou hiper feliz. O cuidado gráfico e o cuidado que eu vejo assim, os detalhes, por exemplo, na separação aqui de cor, no verniz, as coisas tudo. A reserva de revistas, a bombada arredondada, essa edição aqui, olha, eu não vou dizer que eu estou emocionado, porque... Essa edição do Burn, ela foi tida como uma das edições mais bonitas que saíram no mundo. Essa edição do Guido do Zé e também, os autores quando pegam a obra, ou os filhos dos herdeiros, eles falam assim, olha, essa é a melhor herança que eu já vi do meu pai. Eu tenho contato pessoal do filho do Osterheld, que ele fez questão de ter meu telefone para ligar da gentile e falar, olha, a obra do meu pai nunca foi tão bem tratada. Quando ele recebeu, a gente mandou um cara entregar na Argentina. A gente recebeu isso de um argentino, um argentino econômico com um argentino sem brincadeira. A gente pediu para um funcionário nosso, o Fernando, que é nosso parceiro, ir lá na Argentina entregar na casa do cara. Você não está entendendo, ele não mandou para o correio, ele foi na casa do cara, do filho do Osterheld, entregou na mão do neto do Osterheld, ele entregou na mão do Osterheld e falou, olha, está aqui, olha, a obra do seu povo. Então, assim, é esse livro que a gente tenta chegar. Esse aqui do Márcio eu vou guardar para sempre. Você vai se divertir muito lento. É muito legal. Isso me emociona, porque aqui praticamente eu tenho representado duas coisas que me marcaram. O César, que eu admiro demais, com a Turma do Arrepio, e o Galed, que me emociona até hoje com os roteiros de ceninho. Cara, sem noção isso aqui. Isso é muito legal, cara. É assim, é o público que quer ver tudo. Que agora são os novos editores da Turma do Arrepio, que estão voltando numa edição totalmente luxuosa, totalmente reinventada da Turma do Arrepio. Estou aqui com o Ferrer e com o Henrique Hel, que são os novos editores e os novos representantes da Turma do Arrepio. A gente recebe várias mensagens em box e tudo mais, de gente torcendo pela turminha. É muito legal. É como se fossem os filhos deles que estivessem torcendo para que voltasse para o emprego, alguma coisa assim. Então, assim, é muito gostoso. E eu me sinto muito honrado e privilegiado pela confiança que o César tem de deixar eu representar ele e essas crianças aqui que eu amo. Então, é muito legal. E é isso que eu quero traçar para vocês, esse carinho. Também tem que aparecer. E tanto quanto os autores. Eu vejo muito autor até morrer sem que seja reconhecido. Outro dia, eu perguntei numa faculdade aqui quem era Goscinny e Uderzo. Ninguém sabia, gente. São os autores do Asterix. Então, o autor é parte da coisa. Muito obrigado, Comics Home e Henrique Hel, pela sua oportunidade de me mostrar. Mas eu sei, César, que o Ferrez não vai deixar você não aparecer, né, Ferrez? Gente, o Ferrez é o editor, fundador da Comic Zone, que é a editora que vai trazer essa republicação repaginada de Turma do Arrepio, né, Ferrez? Boa tarde, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente tem essa honra de estar com o César Sandoval, com o Henrique Hel, meu parceiro, com a Bianca, e de estar anunciando que a gente vai republicar a Turma do Arrepio num formato luxuoso, que é o formato que ele merece, o retratamento histórico, né, que o César merece em vida, porque ninguém precisa ser homenageado em morte, desculpa aí, mas depois que a pessoa morra, ela não vai ver homenagem, né? E a gente só está trazendo isso porque realmente a obra é muito boa. A Turma do Arrepio, ela não envelheceu mal, ela envelheceu muito boa, porque você pega pra ler agora, você se diverte, como criança, eu peguei pra reler as histórias, tem uma história da praia lá, que é um clássico, que se passa na praia, tem uma história de uma página só, que é o cachorro se coçando, o lobisomem, né? E é engraçadíssimo, tudo que a gente está revendo de Turma do Arrepio, está divertindo a gente demais. Então, assim, poder trazer essa obra no formato de luxo, né, vai ser publicado até o final do ano, e a gente vai levar agora na França, depois a gente fala essa novidade também, a gente vai levar essa obra pra apresentar nos escritórios mundiais também, porque a gente acredita que sim, a gente tem uma luta pra existir com a cultura do nosso país. Não dá, e nada contra, tá, quem gosta do Mickey, quem gosta do Pateta, nada contra. Mas a gente também tem muito talento nacional, e esse talento nacional, ele precisa estar vigente na nossa terra. Os Estados Unidos da América não vai parar pra falar da Turma do Arrepio do nada, como a gente dá espaço o tempo todo pras coisas gringas, né? E muitas coisas nem são tão boas assim. A gente tem aí, há uns 10 anos, nenhuma história do Mickey tá boa, entendeu? Então, assim, assim como o Maurício de Souza fez um papel muito importante na Turma da Mônica, o César também fez um papel muito importante na Turma do Arrepio. Ele é percursor de um movimento diferenciado, ele podia ter parado nos trapalhões. A Globo reinventou um outro mundo pra poder ele aparecer de tanto talentoso que é esse homem. Então, assim, não tem como o talento desse homem não ser visibilizado hoje, entendeu? A importância que a Comixão de estar trazendo é só, assim, um trabalho que nós temos que fazer, como fãs, como admiradores e como pessoas que querem um Brasil que se lê, que se vê, que se identifica. E a Turma do Arrepio é isso. Então, a gente tá muito feliz. Não, muito maneiro. Olha, mais feliz estou eu de estar em tão boa companhia, em tão boa casa. Gente, eu tô emocionado com o trabalho que a Comixão me mostrou aqui hoje. A Turma do Arrepio tem material novo lá e tem material reeditado, mas, assim, totalmente novo na sua concepção como livro, como gibi. Ô, César, nós pegamos aquelas pranchas que tem ele recolorido e nós achamos um crime aquilo ali. Falamos, como que a pessoa ouça recolorir um trabalho clássico, entendeu? Então, assim, vocês vão ter a oportunidade de ler a Turma do Arrepio como foi feito na época. Só que dá pros filhos de vocês num formato muito melhor, uma paginação muito mais bonita. Nós somos uma editora que trabalha muitas frentes e a ideia nossa é só dar visibilidade pro talento. O trabalho que ele teve durante toda a vida dele na prancheta já foi feito. A gente só tá atrasando essa visibilidade. A gente são responsáveis pela Turma do Arrepio. A gente vai fazer uma hora pra vocês saberem que a Turma do Arrepio está prontânea. Isso é um momento que eu gostava. E aí 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 E aí